Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli fazendo um videozinho aqui ó, queria aí mandar primeiramente aí um salve aí pro nosso amigo Leonardo Alves Pires, entendeu? Salve pra ti aí meu amigo, você tá sempre curtindo os nossos vídeos, entendeu? E eu tô sempre lá no teu canal comentando, quem quiser acessar lá, dar uma olhada lá, entendeu? Leonardo Alves Pires, ele tem um canal lá de máquinas lá, quem puder dar uma olhada lá, entendeu? Dar uma curtida, valeu gente? Sempre tá comentando aí, sempre deixando os likes dele aí no meu canal, grande amigo aí e me ajuda muito, valeu galera? Falar com vocês aí ó, não só ele, não só ele como todo mundo sempre ajuda aí, eu agradeço, entendeu? Depois eu vou pegar nome por nome direitinho e vou fazer um vídeo aí agradecendo a todos aí pelas curtidas, pelos comentários mas mudando de assunto galera, vou mostrar pra vocês aí, vou finalizar o serviço aqui ó mas só que eu tô começando agora, vou finalizar essa parte aqui, vou fazer, vou juntar esse material pra cá, tirar o grosso né, juntar ele aqui pra poder fazer a retirada da cascavadeira por enquanto que eu sei, só esse serviço, aí daqui a pouco eu volto com mais uma parte do vídeo mostrando se vai ter mais algo pra fazer ou não, entendeu? Daqui a pouco eu volto aí galera, um abraço aí! Fala aí galera, beleza? Dando continuidade ao vídeo aí tinha comentado com vocês né, que eu ia fazer a retirada do material que tava acumulado aqui, aí peguei a maquininha, tirei daquele canto que tava aqui, coloquei pra aquele canto ali, esperando a carreta pra poder embarcar, o serviço dela já terminou, eu fiz a limpeza deixei uma rampa pronta aqui, pra poder sair com a maquininha ou se precisa descer com a máquina grande, não sujar a base ali, aí agora tem outro serviço, só tô esperando aqui o chefe chegar aqui pra poder passar a coordenada, mas já antecipando já, mostrando pra vocês eu vou pegar aqui ó, eles vão tirar essa ferragem todinha, eu vou acertar esse caminho aqui até lá no gerador, vou puxar o zoom pra vocês verem, ali é o gerador ó, ali é o suporte de combustível dele né, o tanque de combustível, aí eu vou elevar eles, botar em cima daquela calçada lá que eles tão jogando ferro ó, e acertar essa rua pro caminhão poder atravessar até aquela base lá, pra ele levar as estruturas, caminhão muque, levar as estruturas de ferro valeu galera, daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá, tá ficando a rua aí, depois eles tirarem esse ferro aí, valeu, um abraço, até bom pra vocês né, o gerador tava aqui no caminho ó, tava aqui no caminho aqui, num patamar que tinha ali, aí eu fui destruir fiz o acesso da rua né, mostrando pra vocês aí, o gerador tá aqui no lado aqui, o tanque de combustível dele também tá ali já, e eu dei uma selada no material aqui ó, mostrando pra vocês ó, o caminho tá pronto, entendeu, aí eu liberando aqui, eu vou encostar a máquina lá embaixo, e ver depois o que eles vão querer fazer de novo, mas por enquanto aqui já tá liberado, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, dá aquele joinha, aquele like entendeu, se você puder deixar seu comentário, suas críticas, sugestões, é tudo aceito aí no canal, valeu galera, e de novo, agradecendo a todos, a todos que deixam seu like, todos que deixam seu gostei, entendeu, ou seu não gostei, entendeu, eu agradeço a todos, porque são vocês que movem o canal, entendeu, são vocês que movem o canal, valeu, agradeço de coração a todos, valeu, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto galera